Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te levar comigo para um dia de trabalho. Então, nesse dia eu trabalhei num evento e resolvi trazer vocês comigo. Como eu saí do meu trabalho CLT, então eu tenho pego alguns eventos a trabalho, mas não é nada fixo, é freelancer. Então, eu geralmente gosto de pegar durante o dia, assim, horário comercial, porque fica um horário bom para eu voltar para casa e o dia estava lindo, assim. E dependendo do horário que eu volto ainda dá para estudar um pouquinho. O local que eu fiz o evento foi num shopping e o local é bem lindo, eu vou mostrar para vocês. Então, foi um evento corporativo, eu tinha que usar roupa social e aí eu vim aqui no banheiro antes para me maquiar um pouquinho, para dar uma retocada na maquiagem. Como eu fui de ônibus, eu fui de sapatinho baixo, então eu já coloco o meu escarpão, meu salto alto, dou uma retocada na make, no cabelo. Vou aproveitar enquanto eu me vim aqui para bater um papo com vocês. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer os mais de 100 inscritos no meu canal. Para muitos pode parecer pouco, mas para mim, eu estou muito feliz, é uma realização para mim. Eu, claro, espero que venha uma galera muito maior para acompanhar, para me acompanhar nessa jornada, para a gente compartilhar ideias juntos, mas eu estou muito feliz com cada um de vocês aqui. Quando eu decidi sair do meu trabalho, eu já tinha esses planos de trabalhar com eventos, de pegar alguns eventos. Então, são alguns eventos corporativos, mas tem eventos externos também que eu faço. Então, quem tem a oportunidade de sair do trabalho e fazer outros eventos freelancers para focar na faculdade é uma boa, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, como eu tinha essa opção, eu resolvi sair, porque eu sinto que, só para vocês saberem, eu saía de casa às 5h45 e eu voltava em casa às 9h da noite. Então, era muito puxado, porque eu moro num lugar muito afastado e aí dificultava tudo para mim. Então, eu resolvi sair desse trabalho e eu não estou mais procurando nenhum outro trabalho com horário comercial, nem atendimento ao público, porque eu faço alguns eventos que é focado em atendimento ao público, mas eu particularmente não gosto. Por isso que eu estou estudando na área de TI também, porque a gente consegue trabalhar no nosso cantinho sem ter aquele contato com o cliente, com o público, o que eu acho bem complicadinho. Eu entendo que não é todo mundo que tem essa oportunidade de sair do trabalho para focar só na faculdade, só no curso e se desenvolver, mas como eu tinha essa opção, eu resolvi fazer isso. Até porque a minha faculdade também é EAD e o EAD é bem diferente do presencial, né gente? Então, você precisa ter muita força de vontade para aprender muita coisa sozinha. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo que eu vou falar do meu curso. O evento vai ser aqui nesse espaço, bem arborizado, eu achei bem lindo. Aqui dentro, vocês podem ver que tem essas luzes indiretas, o pessoal está aqui correndo contra o tempo para deixar tudo ok, tudo certinho para o início do evento que vai começar daqui a pouquinho. Eu, quando assisto vlogs, fico muito curiosa para saber, para ver o local e, às vezes, dependendo da filmagem, parece que eu estou lá dentro, então eu fui filmando, assim, mais ou menos, um videozinho 360 para vocês verem. Esses eram alguns prints, só que eles estavam muito colados, a cola era muito forte, então me pediram para desembalar eles, não exatamente desembalar, descolar e colar novamente, só com uma etiquetinha por cima. Já tinha etiqueta, então eu só fui despregando e fechando só com a etiqueta mesmo. Até fui colocando a colinha ali do lado, porque realmente estava muito colado. Eu até quebrei a minha unha e fiquei sentindo umas dores horríveis, porque eu acho que eu forcei demais com o dedo. E voltando a falar de trabalho, como a gente estava conversando, agora atualmente eu só estou fazendo eventos e estou aplicando para vagas de estágio, fazendo alguns processos seletivos, estudando para algumas provas, porque eu acredito que eu já quero entrar no mercado da área da TI, ou como estagiária, ou como júnior, mas no momento não me sinto segura para aplicar para vagas de júnior. Então, eu preciso ter uma vivência maior, eu preciso ter uma experiência maior e eu acredito que se eu conseguir uma vaga de estágio agora, vai me ajudar muito, tanto agora quanto a questão do aprendizado, quanto mais para frente, para essa vivência que eu vou ter em relação à área da TI. O evento era sobre tecnologia, inteligência artificial para mulheres e mães. Então, eu levei os brindes que nada mais eram do que agendas e canetas, levei eles para organizar numa estantezinha lá na frente. Eu fui pegando bastante, o máximo que eu podia pegar, derrubei no chão, para poder organizar antes que os convidados, na verdade as convidadas, chegassem no evento. Essa era a recepção, então eu fiquei sozinha aqui, eu tinha essa mesa e o tablet que estava com a lista das convidadas, então eu tinha que conferir para ver se o nome da pessoa estava ali, quem tinha indicado e etc. E essas flores lindas eram naturais, com um cheirinho maravilhoso, gente. Eu achei lindo o local. As convidadas demoraram muito para chegar, então eu fiquei um pouco entediada. E esses eram os presentes que seriam entregues para elas na hora da saída, quando cada um estivesse saindo, a gente entregaria uma caixa de presente. Finalizou o evento, eu ganhei esse brindezinho e uns docinhos e fui para casa. Achei a caixinha linda, nem sabia o que tinha aqui dentro, então eu vou abrir com vocês. E eu confesso que eu fiquei surpreendida com o que tinha. Então são docinhos, que acredito eu que sejam inspirados no universo. Olha só que lindo, parecem os planetas. Depois que eu cheguei do evento, eu fiquei muito cansada, mas ainda dá para estudar um pouquinho. E dá para assistir um dorama também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e liguem o sininho de notificações. E não esqueça de deixar o like para me ajudar. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.